Porra! Aqui é galo, caralho! Aqui é galo! Aqui é galo! É galo não é, porra! Tomar no curso! Uma puta que pariu! Puta que é o pariu! Aqui é galo, porra! É, porra! Se esse time jogar assim desde 2022 nós ganhávamos tudo, porra! Eles comeram a grama hoje, porra! Mas eu menti o Paulo, vocês tem que comer a grama, hein! Porque assim não vai receber o salarinho aí, ó! É cem mil no caixa, cem milhões! Nossa, que é da puta que correspondeu! Puta que na merda, meu! Jogou bem demais! Puta, André, não vou nem dormir hoje! Puta que pariu! Vai, ó pessoal! Se vocês quiserem passar lá no Japão, eu vou filmar lá pro Japão, ó! Aquele lá pro Japão, ó! Vai lá, galera! Vai lá, galera! É galo não é, porra! Oh, beleza, hein! Fica todo mundo feliz, ó! Porra, meu! A carreira mais bonita, puta, ó A carreira mais bonita, puta Alegre hoje, véi Olha, tá tudo muito feliz, hoje, hein Ah, filho Valeu de apagá-lo, aqui é galo, porra É galo, a taça é nossa, porra É galo, a gente avisou aqui, segura a nossa Segura, a taça é nossa A taça é nossa, porra Eu fui a cumprida pra você ver Galo 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 Tchau! Vamos! Vamos! A casa é nossa! A casa é nossa! A casa é nossa! Vamos! É isso, papai! Calo! Calo! É três, hein? Tem da zero! Aê! Tem vinho! Tem vinho! Tem vinho! Tem vinho! Tem vinho! Devinho ! Nevinho ! Nevinho ! Nevinho ! Fica feliz 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 Fica feliz